Louvado seja Deus Aleluia Jesus, toda honra e toda glória seja dada simplesmente no nome do Senhor Porque é o Senhor que é digno de ser adorado aqui e em qualquer lugar Recebe meu Deus, este louvor, aleluia Deus, eu peço que o Senhor atenda agora esta pessoa que está me ouvindo Deus, faça ela perceber que uma grande porta ainda está se abrindo Deus, levante agora o seu favor, demonstre o amor que o Senhor tem por elas Com seu poder maravilhoso, faça um milagre, ó Deus, na vida, a terra é dor Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Faça milagres e arranque essa dor Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Com forte a alma e alivie o coração Só o Senhor, ó Senhor, pra atender essa pessoa Faça milagres, ó Senhor, faça milagres, ó Senhor, faça milagres É simplesmente louvor, é uma oração em seu favor E Deus já está te visitando agora Aprendida em seu coração da providência de Deus nação de Jesus Aleluia, Senhor Deus, Deus, quem te espera sempre alcança Pois a esperança não se vai no vento Deus, quando o Senhor se levanta Todo mal se expande, acalma um sofrimento Deus, acalma esse vendaval E mostre um sinal que o Senhor é com ela Com seu poder maravilhoso, faça um milagre, ó Deus, na vida, a terra é dor Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Faça milagres e arranque essa dor Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Essa pessoa muito pranto já chorou, aleluia Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Faça milagres, conforte a alma e alivie o coração Só o Senhor pra atender essa pessoa Faça milagres, curte a nossa oração Faça milagres, ó Senhor, faça milagres Faça milagres, faça milagres Faça milagres, ó Senhor, aleluia Acredita, irmão, que o milagre de Deus já chegou sobre a sua vida, amém? Faça milagres, ó Senhor, faça milagres 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 Faça milagres, ó Senhor, faça milagres